Fala galera, Brothers Cripto na área, Celsinho novamente com vocês aqui hoje. Hoje a gente vai trazer um outro projetinho também que tem um grande potencial de um possível airdrop para nós aí da comunidade Brothers Cripto. Antes de nós falarmos sobre o projeto, a gente pede para você poder estar ajudando assim o nosso canal para poder estar crescendo mais ainda, que vocês possam estar curtindo o vídeo, possam estar se inscrevendo no canal e também ativando o sininho para vocês estarem recebendo mais conteúdos como esse. Vamos lá ver então com o projeto de hoje? Bora lá! Então o projeto de hoje que a gente vai falar vai ser a Vela Exchange, é um projeto que está sendo construído e vai rodar na rede da árbitro e ele vai ser como se fosse uma exchange, onde as pessoas ali vão poder fazer trocas de criptomoeda, como também trabalhar também com o trade na plataforma. Depois eu vou deixar para vocês também todos os links citados aqui que a gente vai ver hoje, beleza? Então quando a gente entrar aqui na plataforma da Vela Exchange, a gente vai ver qual a ideia que eles têm para o projeto deles. Então vai ser uma nova era das decks perpétuas. Então aqui fala o que eles vão trazer diferente do projeto, como é a decks que eles estão querendo trazer, que fala alguma coisa que vai ser automação avançada, vai ter suporte bilíngue, ativos flexíveis, notificação em tempo real e alavancagem até 100 vezes. E aqui fala que a nova arquitetura da Vela foi adaptada para ultrapassar os limites da negociação descentralizada, com a pilha tecna criada para oferecer suporte à funcionalidade avançada de gráficos, novos ativos sintéticos, automação de negociação e muito mais. Então é um projeto muito interessante, foi aqui auditado pela Hacking e aqui tem alguns parceiros investidores do projeto, Contaps, Orange, Big Brand, Magnus Capital e a Jade Protocolo também. E é interessante a gente ver o que, quando a gente sobe mais um pouco a capa aqui do projeto, a gente vê aqui sobre nós, a gente vai dar uma olhada sobre a equipe, né? Então aqui vê o que é a equipe da Vela, o que eles estão querendo trazer de diferente, né? Aqui fala que ela está comprometida em construir a próxima fronteira do financiamento descentralizado. E abaixo a gente vê o time, o CEO, o fundador, como outras pessoas que fazem parte do projeto. E abaixo também tem os conselheiros do projeto, né? Aqui vai mostrar o nome das pessoas, aonde que elas trabalham, tudo. Muitas vezes muitas pessoas gostam de ver isso aí, né? Para poder ver se o projeto vai passar credibilidade ou não, para ver se tem as pessoas por trás, para saber se essas pessoas têm experiência ou não com o mercado cripto em geral, beleza? Então o que a gente vai fazer? O que está acontecendo com o projeto? Está tendo agora uma inscrição que você tem que fazer, e você preenchendo essa inscrição, você vai participar do beta deles, né? Então aqui mostra que vai abrir o beta dia 18 e depois vai ter o lançamento do projeto, mais para frente. Aqui no lado direito vai estar escrito assim, o lançamento é eminente, para você poder estar se registrando. Quando você apertar aqui em Aplique agora, ele vai saber abrir para você essa outra parte, falando sobre o beta deles. E aqui no lado esquerdo eu vou mostrar para vocês, aqui dia 18 de janeiro vai abrir o beta, dia 20 a 25 vai abrir de 2 a 3 rodadas para o pessoal poder estar testando, e depois o projeto vai ser lançado dia 27 de janeiro aqui. Então o que vocês vão fazer? Aqui vocês vão fazer a inscrição para vocês estarem participando desse projeto. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai adicionar o seu e-mail aqui. Segundo, você vai colocar a sua carteira. Qual carteira eu coloco, Celso? Você vai colocar a sua carteira Metamask, entendeu? Então o que você vai fazer? Você vai abrir a sua carteira Metamask e você vai pegar aqui, copiar aqui a sua carteira, o número da sua carteira e você vai colar aqui, beleza? Aí depois o que você vai fazer? Você vai pegar o nome do seu Discord. Ah, Celso, eu não sei onde eu vejo o nome do Discord, não mexo muito. Quando você abrir o seu Discord, vai aqui embaixo, vai estar o seu nome, você vai copiar aqui, tem um link falando aqui, copiar nome de usuário. Você vai copiar o nome de usuário e você vai colocar aqui no Discord, e depois você vai apertar aqui, junte-se a versão Beta, né? Eu, se vocês verem, eu vou fazer isso aqui no meu agora, vai dar como o meu, e depois que você adiciona aqui que você não roubou, vai dar como o meu e-mail já está cadastrado, o e-mail já está cadastrado, beleza? Então quando vocês cadastrarem o seu e-mail aqui, eles vão estar confirmando para você abrir uma outra página, falando assim que você foi inscrito para o Beta e que depois eles vão entrar em contato com você no seu e-mail, beleza? Então é um projeto bem interessante. A rede Arbitral é uma rede que está crescendo muito, desde o ano 2022 para cá teve um crescimento absurdo na rede, entendeu? Muitos projetos interessantes que já rolam lá com grande potencial e tem muitos projetos vindo ainda. Então é um sistema que é bom a gente ficar de olho, como nos seus projetos também que vão acontecer. Então esse é o que eu falei hoje, a vela, a exchange. Lembrando mais uma vez que Brothers Crypto, além de estar no YouTube, nós também temos grupos no Telegram, gente. No final do vídeo tem links que vocês vão ver depois, que vai ter o link do nosso grupo aberto, com o pessoal troca ideias sobre airdrops. E também a gente tem um grupo fechado, um grupo privado, que ali a gente conversa com o pessoal sobre possíveis airdrops, possíveis gemas do mercado cripto, GameFi, segurança na blockchain, entre outros assuntos diversificados. Então se vocês quiserem conhecer um pouco mais o Brothers Crypto, fique à vontade para entrar nos grupos, para poder conversar, para poder perguntar como funciona. Beleza? Um abraço, Celsinho. Tamo junto. Valeu, família. Tchau.